Fala galera, eu sou o Kevin Vecchiato, sejam bem-vindos a mais um vídeo Olha, pra começar já naquele jeito, já vai deixando o like e se inscreve no canal Porque vocês estão vendo que eu tô com uma pipoca, então o vídeo vai ser top Bora Pessoal, eu vou falar pra vocês alguns filmes que vão lançar no mês de novembro Com certeza eu vou vir aqui no Cinemark assistir Hashtag vem pro cinema Vem que o cinema, ó, tá estralando, tá pegado Galera, quem aí ama Turma da Mônica? Eu amo Tudo bem que eu sou meio suspeito, né, mas ok No dia 2, 3 e 4 de novembro vai passar episódios inéditos da Turma da Mônica aqui no Cinemark Fala se a galera da Cartoon não é top Então vem pra cá assistir E os filmes com a data de estreia marcada pra 29 de novembro vai ser Robin Hood de ação Gente, Robin Hood, quem aí não conhece a história do Robin Hood? Que é uma lenda que ele rouba dos ricos e dá pros pobres Quem aí não conhece? Eu super conheço Também com a data de estreia pro dia 29 de novembro tem o filme do Elvis Presley Minha fama de mal É um filme com gênero de biografia Gente, um mito do rock, não é mesmo? Eu vou super assistir Outro filme com data de estreia pra 8 de novembro é A Garota na Teia de Aranha É uma adaptação do quarto livro da saga Millennium Quem aí tá animadaço pra assistir esse filme, hein? Também tem o Parque do Inferno que vai lançar dia 15 E olha gente, eu amo filme de terror Mas esse eu tô com medo de verdade É sério Porque eles estão no parque no dia de Halloween E eles são perseguidos por um assassino Que medo, gente E agora com data de lançamento pro dia 15 Vai ter os animais fantásticos O crime de Grindable Galera, quem aí já viu o primeiro filme? É muito irado Olha, vai ser muito top Então galera, o vídeo tá chegando no final Mas pode ter certeza que eu vou acabar com essa pipoca aqui Olha, eu mostrei as estreias que vão rolar no mês de novembro Ou seja, vem pra cá assistir E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha Se você não gostou, se inscreve e ativa o sininho Se você gostou, também faz isso, tá? Porque vai rolar uns vídeos muito irados Eu tenho várias coisas aqui pra vocês E olha, até o próximo vídeo Deixa aí nos comentários o que eu posso trazer da próxima vez Tá uma delícia